Olá nesse vídeo vamos fazer organizadores para cozinha reaproveitando reciclando garrafa pets vem comigo então com o vídeo passo a passo para vocês aí não perder nenhum detalhe primeiro eu vou fazer uma higienização com álcool e algodão nas garrafas vou começar cortando bem aqui em cima perto do gargalo para mim poder ter um aproveitamento da garrafa melhor e para isso vocês podem usar uma tesoura ou um estilete como vocês estão vendo aqui com a tesoura a gente vai aceitando deixando bem redondinha aqui a boca da nossa garrafa essa segunda garrafa eu vou cortar um pouco menor do que a primeira vocês estão vendo aqui tá vendo aqui então eu vou cortar um pouquinho menor com o ferro quente não muito quente eu vou boleando a boca da garrafa deixando ela bem redondinha e como eu estou reciclando a garrafa e não vou jogar nada com a boca dela fora então eu resolvi com a boca dela com a tampa dela fazer o puxador mas vocês também pode estar utilizando uma miçunga ou um puxador de amargo se quiser não tem problema aqui é só uma ideia que eu estou dando para vocês para reaproveitar a garrafa inteira beleza para fazer a tampa da nossa garrafa eu vou usar papelão e cortiça eu vou deixar aqui uma dica para vocês se vocês não quiser usar a garrafa para fazer medida aqui da tampa vocês podem pegar um copo alguma coisa que dá certinho na boca da garrafa e tirar a medida como eu estou fazendo aqui com esse copo e com a tesoura eu vou aceitando deixando bem redondinha o disco que vai ser a tampa da nossa garrafa aqui vocês estão vendo ficou bem certinha agora eu vou usar cortiça você pode estar usando é um tecido pode estar usando um EVA o que você tiver aí mais fácil na casa de vocês dependendo do papelão que vocês foram usarem é melhor você tirar duas medidas iguais como vocês estão vendo aqui no vídeo agora vou colar uma em cima da outra para que não fica muito fino a tampa da do nosso organizador e essa parte da colagem vocês podem estar usando para colar a cortiça do papelão não precisa ser necessário usar a cola 6000 como vocês estão vendo aqui vocês podem estar usando cola branca pode estar usando cola quente só que na hora que vocês forem colarem essa parte esse papelão junto com a cortiça na garrafa pet é bom então você está utilizando cola universal mesmo porque a cola quente ela pode estragar o seu trabalho ela pode danificar a sua garrafa beleza E mais uma vez eu peço a todos que ainda não for inscrito que se inscreve aí no canal que ative o sininho de notificações para você não perder aí nenhum vídeo novo nenhum conteúdo interessante desse canal sei que meu canal é um canal pequeno mas aí conforme o tempo a gente com fé em deus a gente vai crescer e a gente vai ter muita novidade e muitas dicas interessantes sejam utilizada aí no seu dia a dia ok E aí e pronto a tampa ficou perfeita agora vamos testar na garrafa para vocês verem aqui olha aqui encaixou bem que achou legal sem problema nenhum agora aqui a gente vai fazer o fundo da garrafa e para isso também estou utilizando cortiça para fazer o fundo e também a tampa gente o acabamento de dentro da tampa eu também fiz com cortiça eu não estou mostrando vídeo mas no final quando eu apresentar para vocês o organizador pronto eu vou mostrar para vocês dentro da tampa que também ela foi empurrada com cortiça e aí e para fazer um acabamento para tirar essas rebarbas que fica aqui umas pequenas rebarbas da garrafa eu usei uma lixa ou pode ser uma lixa de unha ou pode ser uma lixa fina como vocês estão vendo aqui no vídeo gente esse puxador que eu fiz com a tampa da garrafa como vocês estão vendo aqui aqui eu dei duas mãos de tinta de spray dourado vou colar com cola 6.000 ou quase Santana e também com a lixinha eu vou tirar essas pequenas rebarbas que ficou aqui em volta bom gente aqui é o seguinte olha o nosso ordenador ele está pronto se você quiser deixar assim fica bonito também ficou muito bonito mas para dar um toque final eu vou estar aqui utilizando é um barbante sisal na cor ferrugem para fazer um acabamento mais mas é uma que se diz assim mais chamativo caso você faça para vender então é sempre bom a gente caprichar mais né e aí E para finalizar, eu dei uma mão de venis somente no puxador. Como ele foi usado tinta, então sempre é bom a gente estar utilizando um venis para dar um brilho e deixá-lo mais bonito. E assim chegamos a mais um final do vídeo. Espero que você tenha gostado dessa ideia. Organizador feito com garrafa PET. Se você gostou, não se esqueça de ativar o sininho de notificações, de compartilhar, deixar o seu joinha e de se inscrever no nosso canal. Ok? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Vou deixar aqui uma pergunta para vocês. O que vocês colocariam nesses organizadores, hein? E de quantas peças vocês precisariam para organizar as suas coisas? E aí E aí E aí E aí E aí